Fala galera, meu nome é Leandro Higgs, sou natural de Mossoró, Rio Grande do Norte. Treino as marciais desde 2001. Hoje em dia sou faixa preta de justiça. Venho batalhando muitos e muitos anos para poder chegar onde eu estou. E eu tenho certeza que ainda vou chegar bem mais longe do que eu já almejei na minha vida. Quando eu era adolescente, comecei nas artes marciais, era um garoto bem imperativo. Dava um pouco de trabalho na escola. Naquele tempo a gente poderia, digamos assim, sair na porrada na escola e era aquele clima, brigava, depois voltava para ser amigo. E como eu era muito imperativo, o vizinho meu me chamou para poder treinar. E eu fui, acabei que aceitei o convite dele e eu comecei a treinar, parece uma brincadeira, dentro de uma rinha de galo, né? Dentro de uma rinha de galo, jura você. A rinha de galo, como teve um, os policiais deram uma batida lá, o cara teve que tirar a rinha. Onde era a rinha de galo, era o tatama onde a gente treinava. Praticamente já comecei, né? Desde então vim galgando, dei de outras academias por conta de... Mas foi de treta de academia, não foi treta de academia, foi treta dos meus treinadores. Meus treinadores estavam tretando um com o outro, aí teve um negócio de um tentando... Fui treinar com o meu treinador Carlinhos Popay, onde eu rapidado, eu treinei com ele da amarela. Aí peguei laranja, azul, roxa. Desde então eu mudei também para outra academia, combate real, onde eu conheci João Paulo Freire e João Maurício. E Carlinhos também voltou nessa época, a gente tinha abandonado o jiu-jitsu, voltou para treinar com a gente. E eu me consegui ver faixa preta, né? Dei nesse meio termo aí treinando jiu-jitsu, conheci Moab Florencio, que é meu mentor no MMA. E comecei a treinar MMA aí com falta de... MMA não, na época era vale-tudo mesmo. Era porradaria, era estilo pride. Por volta dos meus 16 anos, onde também pouco tempo depois eu fiz minha estreia no MMA com... No vale-tudo, não é MMA, no vale-tudo com 17 anos de idade. Nesse meio termo eu trabalhava, treinava, sempre eu trabalhei para me sustentar na luta, né? Como a luta é meio difícil de sustentar, se sustentar da própria luta. E eu fui lutando, gostava e tal, mas não imaginava que um dia eu ia virar profissional. E cada luta que eu ia fazendo, as coisas iam começando a ficar mais difícil para mim. O nível ia aumentando. Até onde eu tive minha primeira derrota, peguei uma luta em cima da hora para lutar em Recife, tive minha primeira derrota. E desde então eu fiquei, cara, o buraco é bem mais embaixo. Eu acho que tenho que buscar coisas novas para poder... Se eu quiser ser profissional, eu tenho que dar um próximo passo. Foi aonde que eu conheci Bruno Gouveia, pelo Orkut, professor dos meninos, o mestre Bruno Gouveia. E vinha para Natal, treinava com ele, ele passava um treino, voltava para Mossoró. E fui lutando, arrumei algumas lutas, fui vencendo. Eu fechei uma luta contra Elias Santos, até o professor do Davidson que está aqui. E eu vim para Natal treinar justamente para essa luta com Bruno Gouveia. E nesse mesmo termo, quando eu estava aqui um mês de treino com o Bruno Gouveia, o Bruno acabou falecendo. E desde então fui abraçado por Patrício. Patrício foi até meu coro nessa luta. E minha jornada começou aí na Pitbull Brothers. Um abraço para os irmãos, né? Estamos muitos anos aí nessa jornada. E sou muito fã e gratidão, acima de tudo, por os caras terem me segurado pela mão e até hoje eu estou aqui. O MMA entrou na minha vida profissional justamente quando eu vim aqui para Natal. Trabalhava em Mossoró. Já era pai nessa época. Foi um negócio muito complicado para mim, porque eu tinha que... Era aquele negócio incerto, né? E o MMA estava começando a expandir. Aí eu tive coragem, hombridade, pedi demissão e comecei a morar aqui em Natal. No começo da Pitbull Brothers, vim lutando, vim conquistando meu espaço aos poucos. Estou aqui. Estou aqui pronto, firme, preparado e querendo. Pode vir qualquer um. Dia 22 vai ser daquele jeito. Vou pegar esse cara. É um cara que eu já estava querendo lutar com ele faz algum tempo. Por algumas vezes marcaram a luta comigo e não teve essa luta. Mas estou aqui. Estou pronto. Era uma luta que eu queria. Pedi essa luta. Vai acontecer e estou pronto. Peguei esse cara aí. Eu vou no Alcatel e vou finalizar. Das duas, uma. Eu venho de finalização contra o russo Nikita Mikhelov. E quero fazer eu mesmo. O cara não está no meu nível. Dia 22 de março, na Irlanda, tem eu, tem o Patrício defendendo seu título. E a gente vai invadir mais uma vez a Irlanda. Ele vai manter o cinturão dele. Eu vou manter essa vitória. Vou pegar essa vitória. E aí, é o próximo passo de uma nova jornada que vai vir. 2024 vai ser nosso ano. E se Deus quiser, esse ano ainda eu quero disputar essa porra desse cinturão. Do Brosnele sempre. É galera, fase final chegando. Minha última semana de treino. Último dia de preparação. E é isso. Deixando tudo aqui no nosso quartel. E vamos para cima, né? Chicão aí nos preparando. Nos deixando pronto para chegar lá e trazer mais uma vitória. Estou prevendo meu futuro depois dessa... Se Deus quiser, né? Deus acima de tudo. Depois dessa luta, vai ser um cara que tem um nome. Vai dar uma bagunçadazinha na categoria. E apesar de eu estar lutando na categoria de cima, mas eu sou da categoria de baixo. E eu quero, até o final do ano, estar credenciado aí para poder disputar o cinturão. Que sempre é o que eu vejo na carreira, esse cinturão, né? Eu vou ser campeão de todos os avanços que eu já passei no meu dia. Meu nome é Leandro. Aqui que eu nasci, aqui que eu me criei e aqui é meu futuro. Estou pronto para o próximo passo. Me adianta. Foi difícil esquecer os barulhos das coteiras. Fala, galera. Estamos aqui com Leandro Alter Eagle. E a gente vai lutar em Belfast, Irlândia, contra James Gallagher. Leandro Eagle está correndo atrás do James Gallagher por cinco anos. Cinco. E deixa eu falar. A gente está em casa na Irlândia porque Patrick Pitbull do Pitbull Ballos já ganhou o título mundial lá. Então, Irlândia é nossa casa. Outro também. E outro também. Então, o James Gallagher não quer ser de Irlândia. Ele quer ser americano. Ele quer ser Gracie Jiu-Jitsu. Não. Aqui em Jiu-Jitsu, aqui é o melhor grappler dentro de Bellator. E dia 22 de março, ele vai demonstrar isso. Ele arranca a cabeça, arranca o braço dele. E traz pra casa. Se liga na porra do bagulho. O campeão está de volta. Leandro Alter Eagle. Hitbull, brother. Let's go.